Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje vou trazer uma receitinha aqui pro canal, tá? Vou estar deixando os ingredientes na descrição do vídeo, tá? Pra fazer essa receitinha deliciosa, vocês vão precisar aqui de meia cebola picadinha, tá? Um pouquinho de temperinho de alho, tem essa receita aqui no canal. E eu coloquei três colheres de sopa de óleo. Então vamos fritar aqui primeiro. Bom, feito isso, vou estar acrescentando aqui meia cabeça de repolho pequena, tá bom? Aqui, agora a gente vai dar uma refogadinha nele, tá? Até ele dar uma murchadinha. Depois eu vou vir com o restante dos ingredientes. Agora que ele já deu uma murchadinha, ó, vou estar colocando um pacotinho de coco ralado, tá? Esse aqui tem 50 gramas. E também vou estar colocando 20 gramas de queijo ralado, parmesão. Vou misturar. Bom, agora já misturei aqui. Aí com o fogo desligado, tá, pessoal? Vou estar colocando agora dois tomates picadinhas e cheiro verde, tá bom? E vou misturar. Bom, pessoal, acrescentei aqui também meia latinha de milho verde, tá? Coloquei mais 20 gramas de queijo ralado, tá bom? Agora a gente vai reservar e vamos estar batendo nossa clara em neve. Pessoal, agora em uma batedeira eu coloquei 5 claras, tá? E agora eu vou bater elas em neve pra gente estar jogando por cima do nosso repolho antes dele ir pro forno. Pessoal, já acomodei aqui meu repolho numa forma, tá? Aí agora já bati a nossa clara e vou estar colocando aqui por cima do nosso repolho. Bom, pessoal, feito isso, a gente vai levar em fogo médio, tá? E vamos deixar até essa parte de cima dourar, tá bom? Volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Pessoal, olha como ficou. Fica uma delícia aí, faço na casa de vocês. Depois me contem nos comentários o que vocês acharam dessa receita, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir, tá? E se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho